Olá pessoal, bom dia! Como estão vocês hoje? Gosa com milho, com amendoim. Você come milho e amendoim no São João? Hein? Me diga, Tarsila. E você, Théo? É? E quem aí gosta de fogueira? A gente já fez uma fogueirinha essa semana, né? A fogueirinha da letra F. Ficou bem bonita. A fogueira é legal porque ela é divertida, ela é bonita, mas tem gente que não gosta muito porque tem muita fumaça, né? Fica aquela... O que você acha da fogueira? Hein? Olha, se você for brincar perto da fogueira, lembra sempre de ficar com um adulto porque fogo é perigoso e pode machucar você. Hoje a gente vai fazer uma cena de São João. As festas de São João, geralmente elas acontecem à noite, né? Porque aí é quando a fogueira fica mais bonita, dá pra você ver melhor o fogo. Tem gente que gosta de brincar com estralinho, né? Aquele traquezinho que você joga no chão e faz um barulho forte. A cena que a gente vai fazer hoje, a gente vai usar uma folha de papel. Dessa folha a Tietchan cortou uma tira bem fininha assim, tá? Pra gente usar no final. Mas é uma folha de papel ofício. Mas Tietchan, se tá de noite, como é que vai ser de noite numa folha branca? Olha o que eu trouxe, o giz de cera azul escuro, tá vendo? Dark blue. E a gente vai colorir a folha todinha pra ficar parecendo que é de noite. Eu tenho um segredinho pra colorir mais rápido e pra ela ficar bem, bem cheinha mesmo. Aí ao invés de pintar assim, olha, com a ponta, a gente pinta com ele assim, ó, deitado. Vamos lá? Então você vai segurar o giz de cera assim, ó, e vai pintar a folha todinha. Eu vou fazer aqui e você faz aí, hein? Vamos lá? Olha só, minha folha todinha pintada, parecendo que tá de noite, tá vendo só? Agora, gente, a gente vai pegar um palitinho assim de picolé, olha, e vamos usá-lo pra fazer lenha da fogueira. Você vai cortar ele assim, ó, quebra ele na metade. Depois de novo. Ó, mais uma vez. Pra ficar com bastante lenha e a nossa fogueira ficar bem forte, eu vou usar aqui dois palitinhos. Então vamos lá, mais um. Corta no meio. E depois das duas metades, você corta no meio de novo. Nós tínhamos dois palitos de picolé bem compridos, né? Agora, nós temos quantos pedacinhos curtos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente foi quebrando, quebrando e de dois palitos compridos, nós fizemos oito palitos curtinhos. Agora, a gente vai abaixar aqui um pouquinho a câmera pra você ver onde é que a gente vai colar a nossa fogueira. Vamos lá? Então, a nossa fogueira vai ficar nesse pedaço aqui, que vai ser como se fosse o chão da nossa festa. Então, com a cola, ó. Cola no palitinho e arruma a fogueirinha. Vamos lá? Eu faço aqui e você faz aí, hein? Vamos fazer uma fogueira bem bonita. Let's go. Mais um. Mais um. Vamos lá? Mais, mais. Pode colar um por cima do outro, ó. Porque a fogueira, às vezes, fica assim, né? Meio bagunçadinha. Olha? Tá quase. Olha só como ficou. Tá vendo? Agora, nós vamos usar pedacinhos de papel pra imitar o fogo. Quais são as cores, gente, que tem no fogo? Quando você olha pro fogo, você vê. Red. Orange. E yellow misturado, né? Então, vamos lá? Vamos usar esses pedacinhos aqui. Você pode pegar aquele que a gente usou pra fazer a nossa fogueira de fita grande. E cortar mais fininho. Tá vendo? E você? Vai colando. Vamos lá? Tá colando aí? Olha só como vai ficando legal. Hum, very cool. A gente vai parar aqui. Eu vou colando aí, você vai colando aí, tá bom? Olha só como é que ficou a fogueirinha da teacher. Bom, festa junina tem fogueira. E também tem que ter o quê? Bandeirola. Oxi! São João sem bandeirola. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui, ó. Um barbante, que vai ser nosso cordão de bandeirola, você tá vendo? E a gente vai colar ele aqui, olha. Tá vendo? Pega a sua cola. Pega a sua cola. Gente, a cola, o segredo é não apertar muito, tá bom? Se você apertar muito, vai sair muito de uma vez. Então, aperta. E vai... E vai... Faz um fio de cola, tá vendo? Que é onde a gente vai colar o nosso fio de barbante. Acho que não dá pra ver aí, mas quando eu colocar o barbante você vai conseguir enxergar. Olha só. A teacher fez o formatinho. E agora, tá vendo? Aí, nosso fio pra colocar a banderola. E as banderolas, a teacher cortou aqui vários pedacinhos de papel de cores diferentes, tá vendo? E a gente vai colocar. Olha, pra ficar bem bonito, a teacher quer que vocês trabalhem numa sequência. Então, olha, eu vou baixar aqui a câmera pra vocês poderem ver. Bom, as cores que a teacher tem aqui são pink, um yellow bem forte, quase parece orange, blue e red. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar duas cores iguais juntas, tá bom? Olha só. Coloquei o pink. Então, agora eu vou colocar outra cor. Vou colocar o blue. Agora eu vou colocar yellow. E agora eu vou colocar red. Acabaram minhas cores. Agora, então, eu posso repetir. Vamos lá? Vou colocar de novo o pink. De novo o blue. De novo esse yellow bem forte, né? Que é o orange. E de novo... Ah, uma cor que a teacher esqueceu de colocar, o green. Então, posso colocar ele aqui. E o red. E acabou de novo, então, começo de novo com o pink. Tá vendo? Até ficar bem colorido assim. Nossa festa de São João já tem fogueira. Já tem banderola. Lembra aquele pedacinho, aquela fitinha de papel que a teacher cortou dessa folha? A gente vai usar ela pra fazer estrelinhas. Ó. Você vai rasgar ela bem pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha. Vamos fazer vários rasgadinhos assim, ó. Bem pequenininho. E aí, você vai colar, né? Bota assim as pontinhas de cola. Bota uma gotinha de cola. E cola uma estrelinha. Mais uma pontinha. Mais uma estrelinha. Outra pontinha. Outra estrelinha. E assim vai, até o nosso céu ficar bem estreladinho. Você também pode, pra estrelinha ficar assim, saltando da página tridimensional, fazer uma bolinha, tá vendo? Com ela. Não sei se dá pra ver. Aí, agora deu. Aí, corta um pedacinho, amassa uma bolinha. E olha só, fica uma estrelinha saltadinha, tá vendo? Assim é sempre legal porque o nosso trabalho, ele fica com várias texturas diferentes, vários volumes. E sempre fica mais interessante dessa forma. Não é? Vamos lá? Quero ver sua cena junina aí, bem bonita, bem legal. Tá bom? Ok? Então, kisses, kisses, and see you next class.